Oi, eu sou Elias, criador do site O Jogo do Texto, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você quais são os 5 piores textos que você pode enviar para uma garota no WhatsApp. Ou em qualquer outro aplicativo que tenha texto, Facebook, aplicativos como Tinder, etc. Mas hoje em dia principalmente o WhatsApp. E esses textos praticamente impedem que uma garota saia com você ou se interesse por você. Porque são textos altamente tóxicos, digamos assim. Eles fazem com que a garota perca o interesse em você, deixam elas irritadas, fazem com que elas não te respondam. Então se isso está acontecendo com você, se você está conversando com uma garota e ela para de te responder, ou ela perde o interesse em você. A conversa estava boa, mas ela perde o interesse e do nada para. Ou se ela sempre te dá respostas secas. Provavelmente você está enviando algum ou alguns desses 5 textos. E nesse vídeo eu vou te explicar quais são e por que você não deve utilizá-los. Vamos lá? Bora! Primeiro, é o texto que eu chamo de entrevista. Na verdade eu estou agrupando aqui em categorias, tá? Mas você vai se identificar com alguns textos aqui. Por exemplo, ah, o que você faz, onde você mora e quantos anos você tem. Não que seja problema você em algum ponto da conversa querer saber isso sobre ela. Não é problema. O problema é você inicia uma conversa com uma garota e fala, ah, o que você faz? Eu sou atendente no banco tal, ou eu sou nutricionista, ou eu sou aeromoça, enfim, não sei. E aí, beleza. Você sabe o que ela faz e depois você já pergunta, ah, onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar. Ah, quantos anos você tem? Você percebe como a conversa fica chata? Como a conversa fica desconfortável para outra pessoa? Se você só ficar perguntando coisas dela como se quisesse saber tudo, principalmente por falta de saber o que falar. Então, você acaba colocando a mulher numa situação ruim, numa situação chata. E fora isso, o outro grande problema é que todos os outros caras perguntam as mesmas coisas. Não ache que você está conversando com a garota, principalmente se você é uma garota solteira, e você vai ser o único cara que está falando com ela, porque não vai, tá? Não vai. Então, você tem que pensar sempre como é que você pode se diferenciar dos outros caras. Como é que você pode enviar algo que prenda a atenção da garota? Fazendo uma entrevista de emprego? Não. Então, um dos piores textos que você pode enviar é um texto que eu chamo de texto entrevista. Você precisa encontrar formas de começar conversas mais interessantes, mais animadas, que prendam a atenção da garota. E não simplesmente o que você faz, onde você mora e quantos anos você tem. Perguntas clichê. Claro que, se depois a conversa estiver boa, você pode ir sutilmente fazendo essas perguntas. É claro que, se você quer sair com ela, você vai ter que saber onde ela mora, para vocês planejarem o encontro. Mas, não comece a conversa assim. Outro texto que é altamente nocivo para qualquer conversa, inclusive, mulheres que mandam esse tipo de texto também deixam de ser atraentes. Eu, inclusive, estava conversando com algumas garotas semana passada que enviaram textos carentes que eu simplesmente parei de falar com ela porque é chato. Se para mim é chato, imagina para uma mulher gata ainda, que tem vários caras falando com ela. Provavelmente, se você mandar um texto carente, ela vai parar de falar com você ou você já vai matar completamente a atração que ela poderia estar sentindo por você. Então, o que é um texto carente? É um texto onde você implora por atenção. É um texto que você diz logo cedo que já está gostando dela. Nossa, eu acho que eu estou gostando de você. É um texto que você cobra respostas. Por exemplo, eu estava no WhatsApp online resolvendo algumas coisas relacionadas a trabalho. Eu não estava naquele momento nem jogando com nenhuma mulher. E aí uma garota mandou alguma coisa, acho que boa tarde, e eu não respondi. Eu nem visualizei a mensagem, na verdade, porque eu estava em outras conversas ali resolvendo uma coisa do trabalho. E aí, algumas horas depois, ela mandou um texto. Nossa, obrigado por me ignorar. Eu ia responder ela quando eu tivesse tempo. Eu não ignorei, é que na verdade eu estava trabalhando. E eu não tenho tempo todo, o dia todo, para ficar falando no WhatsApp. E ela me mandou esse texto e eu automaticamente perdi a atração dela, eu nem respondi mais. E quando você manda esse tipo de texto, a mulher vai sentir uma versão talvez ainda pior, porque esse não é o papel de um homem. Um homem não tem que ser carente. Isso nunca tem que ser uma atitude nossa. Então, nunca envie um texto carente, cobrando a mulher de alguma coisa, a não ser que ela seja só namorada, mas você acabou de conhecer a garota. Então, não tem porquê, não tem uma justificativa lógica para você mandar um texto carente. E também não implore, não diminua seu valor perante as mulheres. Você não tem que buscar uma aceitação numa mulher. A sua mentalidade tem que ser, cara, vamos ver se ela merece sair comigo. Não seja carente nunca e nunca envie nenhum texto carente nas suas conversas. O terceiro texto é o texto perseguidor. Esse texto é muito legal. É aquele texto onde ou você manda outro texto antes que ela te responda. Então, você manda uma mensagem, ela não te responde. Aí, daqui a duas horas você manda outra, ela não te responde nem visualiza. Daqui a duas horas você vai e manda outra, como se você estivesse perseguindo ela por uma resposta. Ou você fica perguntando o que ela está fazendo a todo momento. Ah, o que você está fazendo aí? Onde você vai hoje? E é óbvio que ninguém gosta de ser perseguido. Você acha que alguém gosta de ser perseguido por um cara louco, obsessivo? Claro que não. Então, nenhuma mulher vai gostar de ser perseguida por nenhum cara. Manda um texto e espera ela te responder. Se ela não responder em dois ou três dias, aí sim você pode mandar algum outro texto provocando, tentando reverter o jogo. Mas espera, dá um tempo, não mostre desespero nos seus textos. E se ela demorar, não responda tão rápido também. Demora também, demora o mesmo tempo que ela. Demora mais, espelha o tempo que ela demora. Não seja um perseguidor. Porque isso, obviamente, vai diminuir o grau de atração que ela sentia por você. É claro isso. Ela vai ficar menos atraída se é que ela estava atraída. Isso não ajuda em nada. Lembre-se, a mulher não é uma propriedade sua. Você simplesmente tem que ser um cara interessante para que ela corra atrás de você e não o contrário. Outro texto muito ruim que você deve evitar a todo custo é o texto Baba Ovo. Na verdade, eu acredito que 90% dos homens enviam os textos Baba Ovos, principalmente se eles estão conversando com uma mulher muito bonita. O texto Baba Ovo é elogiar demais e dizer que ela é a mulher mais linda que você já viu ou coisas do tipo. Eu sempre gosto de, nos meus encontros, descobrir alguma coisa, alguma pista sobre como os homens conversam com as mulheres. Então eu sempre pergunto, e aí, como é que está lá o Tinder? Ou como é que está o papo com os outros caras? É só para ter uma ideia do que os outros caras mandam. Porque texto é uma coisa que eu ensino e é minha obrigação saber que problemas eu preciso resolver. E as mulheres costumam comentar sobre as mensagens que elas recebem logo de cara. E muitas delas falam, meu, os caras já chegam falando, oi minha linda, oi minha gata. E é óbvio que elas dão risada e nem respondem, na maioria das vezes. Existem formas e formas de você elogiar uma mulher. Elogiar a aparência de uma mulher bonita, na maioria das vezes, não é a forma correta de se fazer um elogio. A não ser que a garota já esteja atraída por você. Por quê? Porque vamos supor que tem duas mulheres que estão na sua frente agora. Uma você quer ficar e a outra você não quer. Uma mulher, vamos supor, que seja muito feia, que você não quer saber dela por perto de você. Se a mulher feia fala que você é bonito, você já vai meio que criar a aversão. Meu, sai daqui, meu, não vem para cima de mim. Agora, se a mulher bonita fala, aí você já vai ficar feliz. Por quê? Porque você já estava atraído por aquela mulher. E eu não estou dizendo que você precisa ser bonito para elogiar a aparência da mulher, não. Mas primeiro você precisa ter atraído, ter gerado atração nela para depois elogiar a aparência. Se é que você vai querer elogiar a aparência da mulher. Porque as mulheres só gostam de ser chamadas de bonitas por caras que elas já estão afim. Se elas não estão afim do cara, elas não gostam de receber esse tipo de elogio. Então, existe a maneira certa de elogiar uma mulher e não é essa. A princípio, principalmente no começo de uma conversa. E, por último, o texto amigo. Esse texto é muito perigoso. Por quê? Porque quando você é o amigo de texto de uma mulher, muitas vezes você cai na armadilha de achar que está fazendo as coisas certas. Por quê? Porque a mulher está conversando com você, ela está demonstrando interesse na conversa. Às vezes ela passa horas falando com você. O problema é que a conversa não vai para lugar nenhum e você acaba virando um amiguinho dela. É com você que ela vai desabafar quando outro cara transar com ela e der o pé na bunda. É com você que ela vai desabafar. E você quer isso, ser o conselheiro amoroso de uma mulher? Claro que não. Você quer ficar com ela. Sejamos claros aqui. Então, toma cuidado com ser educado demais. Toma cuidado de não usar atenção sexual na conversa. Eu sei que com algumas mulheres, principalmente quando você não tem muita experiência na sedução, eu já vivi isso. Com algumas mulheres você não quer errar. Você, pô, eu não posso ser sexual com ela porque ela vai achar ruim. O que ela vai pensar e com essa eu não quero errar porque eu acho que eu estou a fim dela. E, cara, esse não é o caminho. Quanto mais você esconde os seus reais interesses, a mulher vai perceber o que você quer. É claro que você não tem que ser um cara vulgar, chegar e falar Nossa, eu quero te pegar de jeito, como se fosse uma cantada de pedreiro. Não é isso que você tem que fazer. Mas você também não pode ser só amiguinho. Você tem que jogar indiretas, você tem que apimentar a conversa para que ela saiba que você é um potencial amante, um potencial cara para sair com ela, um potencial homem para ela ficar e não um amiguinho que ela pode desabafar. Então, esses aqui, na minha opinião, são os cinco piores textos. Recapitulando, texto entrevista, texto carente, texto perseguidor, texto baba-ovo e o texto amigo. Só por não enviar esse tipo de texto, as suas conversas já vão melhorar bastante. Você já vai entrar num novo patamar de homem, que ela vai ter por perto, porque você já se diferencia de 90% dos homens que enviam esse tipo de texto. E, se você quiser saber quais são os três passos que eu particularmente uso para deixar uma mulher interessada por mim, para fazer com que ela se sinta confortável para sair comigo, com que ela sinta praticamente que ela está destinada a sair comigo, e para implantar alguns pensamentos na cabeça dela, para fazer ela visualizar o encontro comigo, de preferência de uma forma mais apimentada e sutil, sem ser vulgar, e é óbvio, fechar o encontro, clica no link abaixo desse vídeo. Porque nele eu revelo para você qual é a metodologia de três passos que eu uso para fazer com que a mulher fique pronta para sair comigo. E eu acredito que, às vezes, uma vez ou outra, você até pode seguir um desses passos. O problema é a ordem, ou o problema é usar só um desses passos. Então, se você seguir os três passos que eu vou te falar nesse vídeo em ordem, você vai deixar praticamente qualquer mulher interessada em você. Você vai ter mais respostas no seu WhatsApp. Dificilmente uma mulher vai te deixar falando e não vai te responder, porque você vai ser o único cara que desperta a única coisa que eu conheço que faz uma mulher ficar interessada em um homem. Eu explico tudo nesse vídeo. Então, é só clicar aqui no link abaixo e ir para o vídeo e assistir a apresentação para você saber quais são esses três passos e começar a usar essa estratégia nas garotas do seu WhatsApp ainda hoje. Então é isso. Um abraço e a gente se vê lá no vídeo.